Fala seus carnes de pescoço, mais um vídeo top aqui pro canal e hoje eu vou tá comprando uma bancada diferente, tá? Então brota aquele like aí, que o vídeo tá sensacional, nós vamos ver pra que que ela serve, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, outra coisa, eu postei um vídeo de como jogar no PC, beleza? Aí deixa nos comentários aí se vocês assistiram ou não, se não assistiram, assiste que porra, o vídeo é topzera demais, cara. No PC, ó, tô jogando no PC, ó, pode ver o mouse aqui, pá, de boa. Tô vindo aqui galera, tô vindo aqui comprar uma parada diferente aqui, ó. Uma paradinha, essa bancada aqui, eu não tenho lá essa bancada, cara, vou comprar essa parada aqui, beleza? Caraca, 10 minutos galera, 10 minutos, ihihihi. Será que dá pra acelerar ela? Não dá pra acelerar não, em 10 minutos, porque a parada aqui é a Vera, tá galera? O que a gente vai fazer aqui galera? Vamos fazer o seguinte, enquanto ela tá ali, 10 minutinhos fazendo as paradas ali, eu quero ver uma parada aqui junto com vocês aqui, que tá acontecendo comigo aqui, que eu não tô conseguindo nessa conta aqui do PC aqui. Se alguém souber de alguma coisa, vai deixando nos comentários aí, porque... Tá ouça aqui, cara, tá ouça, queria... Pô, na minha conta do... aqui, eu não consigo vir aqui nessa área aqui galera, ó. Eu clico aqui, ó, tá vendo? Não sei se tem alguma coisa a ver com essas paradas aqui, eu clico aqui, ó, vai, pá. Ela não vai galera, ela não vai, que macumba é essa parceiro? Ajuda o tuba, ajuda o tuba. Então, vamos explorar mais um pouco essa área aqui galera. Explorar mais um pouco essa área aqui, porque... Eu tenho que ver como é que funciona, né? Enquanto os 10 minutos rola ali, até a gente ver como é que funciona aquela bancada lá, tá galera? Vamos marcar aí. Então, vamos lá. Aqui é outra coisa, cara. Essa missão aqui que eu tenho aqui, pra fazer, se eu não me engano, é nesse mapa novo. Tá vendo aí? Mas eu não consigo ir nele, cara. Eu não consigo ir nele. Esse é o grande detalhe da parada. Eu quero pegar essa mochilinha aqui, cara. Entendeu? Ajuda o tuba aí galera, ajuda o tuba aí, porque... Tá complicado, tá? Ó, chegamos aqui, ó. Beleza. Vamos dar uma explorada aqui nesse mapa aqui. Ver o que a gente consegue aqui de interessante aqui nessa parada aqui, né? Ó, tem um can... Opa. Vamos ver aqui, ó. A gente clica aqui, não dá em nada. Aqui também tem, ó. Vamos ver. Também não vai. E aqui esse baú... Camarada aqui também não tá dando nem ideia pro tuba, galera. Não tá dando nem ideia pro tuba aqui, ó. Aqui nós viemos aqui, vamos dar uma exploradinha, né? Vai que tem alguma coisa sinistra aqui, ó. Tem uma escada aqui, galera. Dá pra gente subir essa escada? Ih, olha isso, galera. Ah, moleque! Hi, hi! Boa, boa. Será que tem coisas escondidas aqui? Vamos ver. Olha, rapaz. Tem umas paradas aqui, ó. Topzera, hein? Vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui. Opa! Explorando um novo mapa. Ah, aqui a gente pega o... O bondinho aqui, ó. Ih, olha lá, malandro! Caraca, compadre! Será que dá pra gente pular pra cá? Ih, não, galera. Não dá. Não dá, que sacanagem. Ih, caímos numa parada aqui. A do banco, galera. A parada do banco. Aí o barão só esperando a gente. Deixamos o barão pra trás aqui, ó. Esse candango aqui. Opa! Opa! Tem uma parada diferente aqui. Não sei... Não sei como é que funciona essa parada aqui. Vamos ver aqui. Ah, bagulho de armas, tá, galera? Bagulho de armas. Beleza. Beleza. Ainda não tá liberado pra gente as paradas aqui, não, tá? Aqui é o quê? Ah, é parada de armas ainda. Vamos dar uma explorada aqui pra gente ver, né? Aqui nós viemos, né? Foi a parada da missão lá que nós pegamos. Clicamos aqui, ó. Pegamos, beleza. É a mesma coisa lá daquela mulher lá. Na verdade, aquela mulher não, né? Era um espaço que tinha lá. Não fala nada. Rapaz, vamos explorar aquelas áreas lá pra ver se a gente consegue farmar. Vamos lá. Ó. Tem muita coisa aqui, cara. Muita coisa mesmo. A relógia são praticamente as mesmas, né, cara? A relógia são praticamente as mesmas. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos explorar lá, galera. Vamos pegar esse bondinho aqui. E vamos explorar lá. Vamos nesse camarada aqui, ó. Beleza. Vamos aqui nessa daqui, ó. Que a gente não foi. E vamos ver, cara. Vamos ver o que a gente faz aí, ó. Bom, a gente dá uma exploradinha, né? Não dá pra comer aqui. Será que dá pra comer aqui a parada? Vamos ver. Dá não, galera. Não dá não. Dá pra comer aqui, não. Beleza. Vamos ver. Pelo menos dá uma explorada aqui no mapa aqui, né? Passando direto, ó. Ah, moleque. O bagulho aqui é louco, mano. É topzera demais, cara. Olha essa imagem. Cachangueira do maluco aqui. Grandona, mano. Olha isso. Aqui a limunha ali, beleza. Show, rapaz. Tô indo pra longe, hein? E ela tem zumbi ali, galera. Viu? Tem zumbi ali, ó. Vamos lá, beleza. Já tem logo um caixotinho pra gente abrir ali, hein? Já tem logo um caixotinho pra gente abrir ali. Deixa eu pegar minha bazuca aqui, né, galera. Tá onde o caixote? Tá logo aqui, ó, galera. Tá logo aqui o caixotinho pra abrir pro tuba. Beleza. É, tem bastante paradinha aqui, ó. Então tá maneiro. Ah, é safado. Pega ele, Zizu. Correu por quê? Correu por quê, filho? Ah, correu pra pegar vida, né, safado. Safado. Viu lá, galera? Tá lá, safado, malandro. Que porra de... Olha aí. Enchou a vida. Ah, aí não, parceiro. Aí é zoeira, né, cara? Aí é zoeira. Fazer o quê, né? Vamos recarregar aqui. Eu vi um candango lá do outro lado lá, hein, galera. Eu vi um candango lá. É do bondinho. É o do bondinho. Ó, tem um caixotinho ali pra gente ali, ó. Vambora aqui pelo meio do mato, malandro. Invadindo o território dos outros. Vamos lá. Será que dá pra gente pular aqui, galera? Claro que dá. Tem mais aqui, caixote? Opa. Opa. Vamos abrir esse caixote aqui. E vamos lá, galera. Vamos lá. Caraca, mais coisa aqui pra gente aqui, cara. Deixa eu ver esse mapa aqui, cara. A gente tá no meio do nada, do nada, do nada, cara. Olha isso. Tem nada aqui pra gente, cara. Tem nada. Vamos pegar esse bondinho aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Não tem jeito. Vamos pegar esse bondinho aqui mesmo. O que eu vou te falar? E ali, ali, ali. E lá, lá, caralho. Que porra é essa, malandro? Hi, 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 hi. Uh, 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 uh. Toma. Toma. Caralho, malandro. Porra, seu puto. Porra, tem que ter coisa... Caraca, moleque. Olha isso. É um porcão gigante, malandro. Tem até um outro caixote aqui, ó, galera. Tem até um outro caixote aqui. Caraca, cheio de caixote aqui, malandro. Cidade dos tesouros, malandro. Cidade dos tesouros. Beleza. Vamos lá nesse bondinho aí. Deixa eu me curar aqui, galera. Deixa eu me curar aqui. Uma atadurazinha. Tem um zumbi lá, ó. Tá vendo? Tem um zumbi lá. Pega um churrasquito aí, pra gente poder ficar firme e forte. Show, moleque. Ali, vamos pegar aquele bondinho ali, galera. Vamos pegar aquele bondinho ali. Vamos voltar pra cidade. Porque a gente construiu a nossa parada lá. Beleza. Show. Onde que tava? A gente tava aqui. Agora eu não sei qual é. Acho que é esse. Não. Acho que é esse. Vamos ver. Vamos ver. Se não for, foi. Moleque. Caraca, matou um porco gigante, mané. Um porco violento. Vamos lá. Bom, a gente também demora pra caraca, hein, galera. Então, galera. Voltamos aqui. A nossa parada não está aqui. Mas parece que foi pra nossa caixa de correio. Tá, galera? Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra nossa base lá e vamos ver se tá lá. Valeu? Então, tamo chegando aqui, galera. Tamo chegando aqui. Vamos ver se tá aqui na nossa coletinha aqui. Vamos lá. Ah, moleque. Ó ela aqui, cara. Ó ela aqui. Vamos ver pra que que ela serve, tá? Vamos ver pra que que ela serve aqui. Clica aqui. Beleza. Show. Vamos botar ela aqui, ó. Vamos botar ela aqui virada. Isso, garoto. Agora sim. Novo maquinário. Novo maquinário. Beleza. Vamos ver aí, ó. Rapaz. Olha. Show. Vamos ver que produz aqui. Caraca. Eu preciso de... Eu preciso de... Bastante coisa aí pra produzir isso aqui. Isso aqui é o que, cara? Isso aqui eu tenho as paradas. Eu só não tenho a madeira. Tá vendo? Será que isso daqui é tinta, cara? Acho que isso aqui é tinta, galera. Olha isso. Top. Depois eu vou produzir. Beleza? Depois eu vou produzir pra gente ver o que a gente faz nessa parada aqui. Ih, rapaz. Onde eu vou achar isso aqui? Onde eu vou achar isso aqui? Como sei. Trigo aqui, ó. Nós temos... Ah, tem que botar nível 10, cara. Nível 3. Então, galera. O vídeo de hoje é isso daí. Era essa máquina aqui que eu queria trazer pra vocês aí. E além de ter farmado bastante coisa lá, hein, galera. Ter feito bastante coisa lá no... Lá na... Vamos lá. Eu fiz bastante coisa no... Buscando, né, aquele recursozinho lá. Foi top. Foi top. Aqui precisa de quê aqui? Precisa de... Caraca, pra fazer um tijolo essa porra. Tá sinistro. Tem que fazer essa porra aqui. Valeu? Então, brota o like aí. Valeu? Tamo junto, galera. Um abração. Fui.